E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito, Jogos perdidos! GC! Fala meu lado! Oi! Você deu uma rotada... Você deu uma rotada fedida aqui agora? Nem fui eu, viado! Foi sim! Ei, e... Essa fase de quem é essa fase de GC? Eu que lhe pergunto, esse é o seu papel, desculpa velho! É o Yuri... CCXP, alguma coisa assim? É, o canal dele aí vai estar na descrição, cara! Ele pediu pra gente divulgar o canal dele também, mano! Beleza! O canal dele vai estar na descrição! E aí essa fase de GC? Como é que ela se chama? Yuri Level! Yuri Level! Top! Ih, já passou de fase! Olha quantas vidas que eu tenho! Rapaz, você é melhor que o gato! O canal dele vai estar aqui embaixo na descrição, galera! Se inscreva lá pra ajudar o amiguinho! Isso mesmo! E se você não é inscrito no nosso, também se inscreva no nosso! Se inscreva no nosso também! É... GC, é pra concluir agora? Tá! Por que o Pai Natal não pode ter filho? Papai Noel? Pai Natal! Sei lá! Tá aqui Pai Natal! Deve ser Papai Noel! Vai! Papai Noel! Por que o Papai Noel não pode ter filho? Não sei! Por que o saco dele é de brinquedo! Ah... Beleza então! Galera, eu quero fazer um convite pra vocês! Se inscreva... Se inscreva... Se inscreva no canal, né? Curte cara! A nossa fanpage! Todo dia vídeos novos lá! Beleza galera! Valeu, falou e tchau, tchau! Tchau!